Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Isso logo vai passar Bem alto, vai Eu daria um conselho, chore mesmo E enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é É bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então Desabafe e deixa ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Bem forte, vamos lá Calma, calma